Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann. Boa noite, meu bem. Eu gosto, apesar de tudo, do nosso Brasil. Ah, bom, meu amor, eu também gosto, né? Acho lindo, uma beleza. Mas de longe, só em cartão postal. Essa terra aqui não tem jeito, meu amor, não tem jeito. Esse povo não vai pra frente. As pessoas aqui não trabalham. Só se fala em crise. Desde que eu me conheço por gente que se fala em crise nesse país. É um povo preguiçoso. Só se fala em crise, mas é um povo que... Isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo. É isso que é o Brasil. Eu, no momento, tenho dois problemas graves. Os meus filhos são dois tontos, incapazes de se estruturar sozinhos. E eu... O Afonso, por exemplo, tem que compreender que o lugar dele é na Europa e não aqui, nesse... Paizinho infeliz. Não, eu também acho. Já até falei pra ele. É muito melhor, né? Viver lá fora. Muito bem. Então só me resta reduzir você a pó. E a você se arrepender de ter nascido. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann. Boa noite, meu bem. Você pode imaginar uma menina como essa, inteligente, sensível como a Maria de Fátima é, morando numa cidadezinha de interior ao lado da mãe, no dia do aniversário pagando bolinho com velhinha, com olhinho de sogra, cocadinha, docinho de leite, salgadinho enfeitado com florzinha de tomate. Minha senhora, a minha paciência tem limites. A senhora pode ficar aqui conversando com a sua filha, se quiser, converse com ela, porque drama de circo eu detesto desde criança. Você vive com a sua mãe aqui nesse apartamentinho triste, né? Se encontrasse a minha mãe vendendo sanduíche na praia, eu não ia virar a cara pra minha mãe. Eu enterrava a cara inteira na areia. Pega aí, Odete, você não pode... Fica quieta, nossa mãe era jeca, mas não vendia sanduíche na praia. Você reserva pra mim a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos aí, de preferência que não tenha um bando de mendigos na porta tentando agarrar a gente, né? E pede um desconto, eles dão. Ah, Celina, por favor, avisa na portaria do hotel que eu detesto ter brasileiro de outros estados passando na porta do meu apartamento falando português. Essa gente viaja até com criança às vezes. É, quanto menos eu ouvir falar português, melhor. Essa senhora tá pensando que eu tô namorando o Afonso só porque ele é rico? Não, 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 não. Veja bem, eu disse a você que eu vim aqui com uma amiga. Agora, não me subestime. Se você tentar me dizer que o seu interesse pelo Afonso não leva em conta o fato dele ser um dos herdeiros do grupo Almeida Oitma, eu vou achar que vou ser completamente idiota, me levanto e vou embora. Porque se há uma coisa que eu prezo nesta vida, é o meu tempo. Uma moça inteligente, sensível como a Maria de Fátima, deve ter ficado chocada de ver a própria mãe vendendo sanduíche na praia, você não acha? Você mandou convite pra Solange? Uhum. Ah, mas que maldade. Mas eu nunca pensei que mesmo você... Se você pensasse, meu amor, seria uma coisa assombrosa. Para de bancar a Santa Terezinha do Menino Jesus! Qual era? Já de volta, Dona Odete? É! Eu sou louca por um doce, não é nada que me faça assim ficar uma baleia, mas um gostinho de doce depois de comer qualquer coisa mais pesada. Ah, meu querido, é uma coisa que eu não descobri. Pois então vai até a cozinha e põe uma colher de açúcar na sua boca! Alguém falou alguma coisa pra você que você não gostou? O que foi? Quem é que fala alguma coisa pra mim que eu não gosto? Quem é? Quem é que tem coragem de dizer pra mim alguma coisa que eu não quero ouvir? Quem? Quem? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você se aborreceu e aborreceu muito. Se você acha que eu me aborreci muito, a sua obrigação de irmã é ficar quieta e não aumentar os meus aborrecimentos. É isso, meu amor. Não me interrompa porque eu tenho os pés muito bem plantados na terra. Eu vou ter muita coisa pra ensinar a você. Pra início de conversa, nunca traga um copo na bandeja pra um convidado. Você é a dona da casa, mesmo neste apartamentinho triste que usa bandeja garçom, meu bem. Você não ficou zangada. Não deu pra fazer a sua observação. Não, imagina. Eu gosto muito de aprender. Pô, Deus do céu. Eu não sei qual vai ser o futuro do Marco Aurélio casado com essa secretariazinha. Ei, ela é boa gente. Será que você nunca vai perder essa sua mania elitista? Meu filho, diz-me com quem ando e eu sei quem é essa. Ela é amiga do Dupá. Eu não vou aguentar, eu tenho pavor de polícia! Não, meu nome disso é covardia. Agora se você é covarde, o que você vai fazer, não é? Para de bancar a Santa Teresinha do Menino Jesus! Qual era?